Aqui é a Valéria, tudo bem? Eu vim aqui apresentar o meu candidato pra vocês, Felipe Canuto, do PHS, da legenda 31-303. Conto com o seu voto pra apoiar, pra quem trabalha com jogo, sabe como é difícil, a gente trabalha como se fosse bandido, ficar se escondendo o tempo todo. Então eu conto com vocês pra poder apoiar e conquistar essa vitória. Felipe Canuto, 31-303.